Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Todo mundo se sente muito honrado com isso, tanto que a gente para bastante tempo antes, faz a proibição e já começa a organizar o braco, fazer pintura e tudo, para no dia da festa estar bem bonito. Com certeza é para melhorar, porque todo pescador confia nela, tanto que em toda embargação que você entrar na Vila dos Pescadores vai ter uma imagem dela. Todo pescador confia na santa e se sente orgulhoso no dia de carregar ela. A gente sempre acredita, né? A gente está sempre na lagoa e volta e meia pega uns tempos meio ruins que não tem quem não queira rezar, né? E também tem dia que a gente está meio desacursoado, larga a rede no meio do nada, né? E sempre a gente tem fé, né? Tem fé para no outro dia chegar lá e ter bastante peixe. E não tem um pescador que diga que não tenha fé na santa, todos têm. E aí E aí E aí E aí Obrigado.